...perceberam que eles não tinham mais dúvida. Tudo o que vem depois deriva da convicção do verbo. Ela sabia que aquele casamento corria isso. Ninguém contou a ela. Ela não escutou sobre o assunto. Ela fez a experiência de um risco de um casamento que perde a alegria. É alguém que sabe o que está fazendo. É alguém que fala aquilo que viu. E não aquilo que lhe contava. O olhar de Maria não é um olhar diferente do olhar de seu filho. É um olhar dirigido e ato de Deus. Maria não emite neste momento nenhum julgamento. Ela simplesmente constata com amor que eles não têm mais fim. É o olhar de quem se preocupa com o outro. O olhar de quem olha o outro com amor. É o olhar cristão. Sem preconceito. Sem modismos. Maria olha o olhar. Maria olha percebe a realidade e constata. Eles não têm mais mim. Ela percebeu a realidade. Nos casamentos de hoje, nós corremos o sério risco de entrarmos numa dinâmica que não é boa. De escutarmos as vezes o que o sol nos acha. O que nos foi dito pela internet, pela televisão. E nós vamos repetindo frases a respeito da família brasileira. A respeito da vida matrimonial dos casais. Compramos essas frases como se não fossem nossas. E deixamos essas frases serem as nossas verdades. As nossas constatações. Nós devemos falar daquilo que experimentamos. E nós estamos experimentando algo que não é só tristeza e dor. Nós experimentamos também alegria e festa. Maria quando constata isso naquele matrimônio. Ela diz com muita propriedade, serenidade, clareza e prática. Não tem roteiros. Eles não tem mais roteiros. O cuidado com o outro é visível na reflexão de Maria na sua percepção. Prestem bem atenção nisso. Quando ela diz que eles não tem mais roteiros. A atitude do cristão ao perceber isso na vida matrimonial também. É a atitude altruísta. E quem tem cuidado com o outro. É a atitude altruísta. É a cultura do cuidado ao invés dessa cultura do individualismo. É a atitude altruísta. Nós não queremos um mundo condenado. Nós não queremos um mundo condenado. Mas o mundo salva. Esta é a vontade de Jesus. Eu não vim para condenado. Eu vim para salvado. Quando nós constatamos que, infelizmente, realidades que estão negativamente pesando sobre a vida do casal cristão, existem. Esta constatação deve ser, de nossa parte, uma constatação de quem se entristece com quem está triste e de quem se alegra com quem está alegre. Assim nos lembra o Vaticano II, na Gaudium et Spes, quando diz que as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, devem ser as alegrias e esperanças, tristezas e angústias dos discípulos de Cristo. O nosso olhar é um olhar de quem cuida do outro. Nós não somos um grupo celebre e eleito, separados do mundo, como pessoas privilegiadas. Nós estamos inseridos neste mundo e, ao constatarmos que realidade tamanha acontece ao nosso lado, de falta de vida e de falta de alegria, no casamento, nós constatamos que este problema também é nosso, porque ele entra em isolado. Nós não podemos olhar o mundo, perceber os problemas, e aqui vai outro ponto, com uma atitude saudosíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, o que passou, passou. Ah, mas era tão bom quando eu casei há 40 anos atrás. Como o mundo era bom há 50 anos atrás. Meu irmão e minha irmã, você está inserido no mundo de hoje. Agora, aqui, o saldozismo do passado não nos leva a nada. Não nos leva a nada. E eu digo saldozismo do passado, e alguém pode dizer, o Mário está sendo redundante. Não estou porque tem gente que vive do saldozismo do futuro, saudade do que não veio. Quem sabe um dia volta a ser o que era antes. Vivendo o passado ou o futuro, nós deixamos de perceber a realidade do presente. Nós somos chamados a perceber agora, como Maria percebeu, eles não têm mais fim. O casal Sina e Raimundo vão navegar conosco nesses mares. Vão nos ajudar, como Maria fez, a perceber algumas realidades. E ainda, mais um passo desse nosso olhar. Nós não podemos cair nos estrelos, nem do pessimismo, nem do otimismo. O pessimismo fatalista, o pessimismo fatalista, está aqui na nossa ação. Nos coloca em mente. Podemos concluir que não adianta mais nada. Podemos imaginar que esse mundo, do jeito que está, como a gente às vezes escuta ou lê em artigos de pessoas que são estudadas, e que dizem assim, que a era cristã está passando. que nós vamos viver uma sociedade nova, em que esses valores não vão existir mais, em que estão surgindo modelos novos. Nós não podemos, ao confrontar com realidades desse tipo, adotar uma visão pessimista e fatalista, porque aí nós vamos congelando-nos na nossa inércia e corremos o risco de entregar nosso protagonismo nas mãos desse fatalismo. Isso vai prejudicar nossa vida, a vida de seus filhos, de seus netos e da sociedade que nós vivemos. Por outro lado, nós sejamos ingênuos. Nós não podemos ver, constatar, olhar e cair também num otimismo ingênuo de quem diz, nós estamos com Deus e nada nos afeta, afeta, afeta do mesmo jeito que um prédio nos braços da cruz de Jesus foi dolorido, afeta da mesma forma que a coroa de espinhos gerou dor no Cristo Jesus. As afrontas nos afetam e o nosso otimismo não pode ser um otimismo ingênuo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao olhar para Maria nessa cena, eu convido a cada um dos seres a não adotar nem uma visão pessimista nem otimista, mas uma visão realista da situação, da sociedade. Não nos deixemos indurir se nós temos olhar os leis que estão tentando acabar o nosso modelo de família, que não é só nosso, porque é antes do Evangelho, porque é antes da Palavra de Deus. Não.